Tranquei a faculdade na hora do TCC. Amarelei, tem seis meses. Pedagogia, criando coragem para voltar. Acho muito difícil o TCC, mais do que as disciplinas que eu já fiz. Eva, o problema em si não é o TCC, tá? Então vamos falar o seguinte. O TCC, ele é um trabalho de conclusão de curso que tem como objetivo saber se você sabe ler e escrever, ponto. TCC é arroz com feijão. Isso eu falo toda semana. TCC é arroz com feijão. TCC é simples, é objetivo, é direto ao ponto. É uma pesquisa bibliográfica. Você não tem a obrigação de apresentar uma pesquisa de campo. Você não tem a obrigação de apresentar questionário. Você não tem a obrigação de apresentar estudo de caso. Você pode fazer isso? Pode. Se só falta o TCC, Eva, você provavelmente já fez o estágio. Você pode transformar o estágio num TCC. Você pode transformar algum aspecto que você identificou no seu estágio em um TCC. Então, por exemplo, vamos supor lá, você fez o estágio na educação infantil. O que lhe chamou a atenção na área da educação infantil que você vivenciou no decorrer do estágio? Você pode transformar isso no seu TCC. Você fez o estágio no ensino fundamental 1. O que lhe chamou a atenção na área do ensino fundamental 1? Você poderia transformar num TCC. Você fez o estágio de gestão. O que lhe chamou a atenção na área do estágio em gestão que você poderia transformar num TCC? Então, você pode fazer uso do próprio estágio. Eu tenho essa prática, inclusive, na faculdade. Na faculdade em que eu leciono, uma das coisas que eu sempre oriento as meninas, os meninos, é fazer uso do estágio. Na pós-graduação também. Por quê? Porque você já vivenciou, você tem uma experiência, você tem uma vivência. Então, em cima dessa experiência, em cima dessa vivência, em cima do seu próprio relatório de estágio, você vai transformar num TCC. Então, dentro de um tema, dentro de um aspecto observado no seu estágio, o que você vai fazer? Você vai compilar a literatura. Aí você vai em busca de outros autores que tratam sobre o mesmo tema que o seu. Em seguida, você apresenta ali as suas ponderações, as suas considerações em relação ao estágio. Ah, mas eu tenho dificuldade com a parte da escrita. Se você tem dificuldade com a parte da escrita, olha só. Existe uma playlist só de citações e escrita acadêmica. Gente, isso é um curso bem estruturado, com passo a passo. Onde eu acho essa playlist? No meu canal. Se você se inscrever, se você pegar lá, digita lá no YouTube. Não agora, tá? Mas digita lá no YouTube. Como fazer um projeto de pesquisa 2022, 2023. Como fazer um projeto de pesquisa passo a passo. O meu vídeo é um dos primeiros que vão aparecer ali. Dentro desse vídeo, tem um link pra você baixar o projeto de pesquisa. Você vai baixar o projeto de pesquisa. Você vai colocar lá o seu nome, seu e-mail. Vai baixar o projeto de pesquisa. Vai seguir as orientações do vídeo. E dos vídeos complementares. Porque também é um curso só em cima disso. Um curso gratuito disponibilizado no YouTube. Em que você vai seguir o passo a passo. E você vai ter bem claro ali. O que é tema, problema, objetivo, metodologia. Como fazer a pesquisa da literatura. O que você tem que escrever. Como montar as referências. É um curso completo. Além disso, você vai receber... Você não colocou lá o seu nome e seus e-mails? A gente já deixa programado mais de 20 e-mails específicos pra te ajudar. Então tem vídeos. Tem muitos vídeos que a gente vai orientar passo a passo pro seu trabalho. E isso eu tô falando sem você gastar um centavo. Eu não tô vendendo o TCC Agora Vai. Eu não tô vendendo a minha orientação. Se você quiser adquirir a minha orientação. Se você quiser adquirir o nosso curso. Você acessa tccagoravai.com.br. Mas se você não quiser. Você só faz isso que eu tô te falando. Que você vai ter ali o passo a passo. A única diferença é que eu não vou ler o seu trabalho. Eu não vou ler o seu projeto. Eu não vou tirar sua dúvida pelo WhatsApp. Eu não vou fazer chamada de vídeo com você. Eu não vou fazer nada disso. Mas os materiais, os vídeos, eles estão todos aí disponibilizados e organizados pra ajudar no seu trabalho. Então, Eva, não tem o porquê amarelar, desamarelize-se, se é que existe essa palavra, né? Volta pra faculdade, faz um TCC, arroz com feijão, mas bem temperado, e entrega. TCC é arroz com feijão temperado. A galera quer ir lá. E é de macarrão. E aí não dá. Tudo bem? Espero ter ajudado na sua dúvida. E Eva, vai fundo. A gente tá aqui pra ajudar. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos. Com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan. Incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.